Ele tem a mesma composição da versão líquida, cheiro e finalidade, limpar as madeixas. A diferença é que ele é em barra, mas para Olivia Queiroga existem outros fatores que fizeram com que ela escolhesse essa opção de shampoo. O processo de você passar a barra no seu cabelo, ou então passar na sua mão e formar uma pasta, para depois passar no seu cabelo, eu acho ele um pouco mais terapêutico, porque eu sinto que eu relaxo mais com esse processo a mais. E também eu tenho gostado bastante de como o meu cabelo tem reagido a esses produtos novos. Ao invés de a maciez e o reparo durar só um dia, como antes, agora ele dura bem mais, sabe? Às vezes eu não posso lavar o cabelo dois dias seguidos e quando eu uso o shampoo e o condicionador de barra, eu não tenho tido problema de no dia seguinte a eles o cabelo já estar quebradiço de novo. Não, ele está ainda macio. A estudante explica que mudou para a opção sólida após perceber que os produtos líquidos estavam fazendo mal para o cabelo dela. Eu percebi que os shampoos e condicionadores que eu usava antes, que são aqueles comuns que você acha em supermercados ou em farmácias, eles estavam fazendo mal não só para o meu cabelo, mas também para a minha pele. O efeito deles de deixar macio e reparar não durava mais que um dia. No outro dia já estava quebradiço de novo. E a minha pele, eu percebi que ela estava ficando muito oleosa. Os benefícios do shampoo sólido vão além da estética. Eles auxiliam também no impacto ambiental. Além de utilizarem pouca água no processo de fabricação, os produtos utilizam também embalagens menores, o que reduz a utilização de materiais derivados do plástico. E foi pensando justamente na sustentabilidade que a empreendedora Luana Nunes decidiu produzir esse tipo de shampoo. Ela conta que conheceu a iniciativa pela internet e que foi ao lado da mãe que colocou o projeto em prática. Primeiramente, apareceu para mim no YouTube. Eu achei uma ideia muito interessante porque eu busco ter hábitos mais sustentáveis. E aqui em Caruaru a gente não via isso. Era sempre algo de fora e de fora de Pernambuco. Então a gente trouxe essa proposta para cá. A gente procura ao máximo reduzir os nossos resíduos. Então a gente aproveita tudo da matéria-prima praticamente. Os produtos que a gente usa são biodegradáveis. Mas uma dificuldade que a gente tem na produção é precisar da matéria-prima vinda de fora do Nordeste. Então isso é o maior desafio da produção. Para Marcélia Nunes, a parceria com a filha garantiu uma renda extra durante a pandemia. A gente procurou um meio de ter uma renda. Aí a gente fez o curso e resolvemos trabalhar nos produtos naturais. E eu estou amando. A dermatologista Leila Mota esclarece que as duas versões apresentam os mesmos benefícios. A diferença é na economia e na consciência ambiental. Ela aproveita para fazer um alerta sobre a escolha do produto. A diferença principal entre o shampoo sólido e o shampoo convencional. Primeiro é a presença de água que não vai ter no shampoo sólido. Segundo, a grande preocupação em ser um produto sustentável. Ambos os produtos vão ter recursos que vão ajudar a nutrir, a manter o pH do fio. Só que tem uma coisa muito importante que as pessoas devem se atentar. Não é todo o shampoo sólido que ele vai manter o teu cabelo legal, o teu cabelo hidratado, que vai manter e preservar a estrutura do cabelo. Alguns shampoos sólidos, eles são feitos por saponificação. E o que é isso? É como se a gente estivesse transformando eles em sabão. E o pH do sabão, ele é um pH alcalino. E o pH alcalino para o cabelo acaba deixando o cabelo opaco, acaba deixando o cabelo sem vida. Então, toda vez que você for comprar algum shampoo sólido, olha no rótulo. Se tiver escrito óleos saponificados, significa que não é um produto tão legal que ele vai ter esse pH alcalino. Já os shampoos, que eles são nomeados geralmente como pastilhas de shampoo, ele preserva o pH, o pH ácido. São feitos, na maioria das vezes, a partir do óleo do coco. Então, ele consegue manter um pH mais adequado e ele vai manter o teu cabelo mais saudável.